Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar 5 motivos pra você vir fazer o seu intercâmbio em Melbourne, na Austrália. Primeiro motivo, a cidade de Melbourne ganhou como 7 vezes consecutivas a melhor cidade do mundo pra se viver. Então, disso já dá pra tirar muita coisa, né? Transporte público aqui é muito, muito eficiente. A cidade é muito cultural, então os eventos mais importantes, os eventos mais badalados, acontecem aqui na cidade de Melbourne. Por exemplo, o Australian Open, que é o torneio de tênis, a corrida de cavalo, o jogo do Brasil contra a Argentina foi aqui em Melbourne. Então, grandes eventos acontecem aqui na Austrália. E aí vem o próximo motivo pra você fazer intercâmbio aqui em Melbourne. Na verdade, os maiores eventos acontecem em Melbourne, na Austrália. E o próximo motivo é isso gera muito emprego. Um dos benefícios de você fazer um intercâmbio na Austrália é que você pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, com esses eventos todos acontecendo, isso gera muito emprego. E isso, ó, é muito legal. Gosta de frio, mas também gosta de calor, Melbourne é a cidade pra você. Porque é a cidade mais indecisa da vida. Porque aqui, obviamente, no calor faz calor, é calor, vamos pra praia, legal. Mas também é bastante frio e é muito normal em estações como outono e primavera, ter uma oscilação muito grande de temperatura. Então, hoje tá muito quente, amanhã já tá chovendo, depois de amanhã já saiu um sol de novo. E isso pode acontecer no mesmo dia. Ou seja, tá chovendo, cai aquela chuva, 5 minutos, 10 minutos depois, abrir o céu, não tem mais nenhuma nuvem. Essa é Melbourne. Então, se você é uma pessoa indecisa, não sei o que eu gosto. Não sei se eu gosto de calor, não sei se eu gosto de frio. Cidade de Melbourne, é pra você, gente. E outra coisa legal, eu acho que eu vou falar muito mais que 5 coisas. Gente, não tem problema. Coisas pra você saber. Aqui tem praia, claro, não é um lugar pra fazer surf. Mas, aqui é uma baía, então sim, tem praias e praias muito gostosas. Então, se você gosta de ir pra praia também, é um outro ponto positivo. Ótima qualidade de vida. Gente, aqui tem uma qualidade de vida incrível. Então, são vários aspectos. Tem parques incríveis aqui. Bom, é isso. Poderia ficar aqui o dia inteiro, mas tem vários vídeos sobre Melbourne, vou deixar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidíssimo. E se inscreve no canal. Beijo, tchau. Tchau.